Bom, pessoal, Valeria do Sul aqui com meu amigo, professor Osmar César, professor de Yoga. Minha amiga, agora nessa época, tá todo mundo apavorado, nervoso. Ai, o que eu faço? Ai, como é que eu... Calma, relaxa. Como a gente tinha dito no vídeo passado, se tu faz muita força no músculo, dói no começo. Mas, tá preparando o músculo pra alguma coisa. Estou aqui com meu amigo, professor César. Te apresento pro pessoal. Quem é o professor César? Bom, eu sou Osmar, eu já trabalho com Yoga aí mais de 25 anos, que eu trabalho no estudo Yoga. E também dou aulas práticas de Yoga, de como você pode melhorar a sua qualidade de vida. Então, a vida nos trouxe até esse momento, né? Um ponto de parada. E que até o relógio parou, né? Então, todo mundo tá num tempo parado. A única coisa que não parou ainda são os pássaros que estão cantando lá fora. E as árvores crescendo, a água purificando, o ar purificando. Então, o que melhor fazer com esse ar puro que tá aí, né? Vão respirar, né? Então, quem tá ansioso em casa, que não tem, de repente, a morte de vida. Que, ah, o que vai ser o futuro? O que vai ser o passado? O que vai ser o presente? O presente agora é respirar, é sentir uma vida cada vez melhor, mais centrada, né? Eu acho que chegou esse momento, essa parada parece que veio pra centrar tudo aquilo que tu não conseguia fazer antes, tu pode fazer hoje. Como, por exemplo, nós aqui e agora, nesse momento, estamos gravando. Fazer um mês que a gente queria fazer. Isso, a gente queria fazer, a gente queria gravar e agora chegou o momento, pá, vamos gravar, porque agora todo mundo tá precisando. Antes nem todo mundo tava precisando, eu acho que tava também, né? Só que agora também tão precisando mais ainda. Em casa, trancada, só escutando o carro do ovo. Nossa, o carro do ovo e, tipo, sei lá, mais eu vendo televisão e Netflix e outras coisas, mas daí ele tem que mexer o corpo, tem que mexer a cabeça, a mente e tem corcussão, mente sana, não é? É, corpão, corcussão, mente sana. Beleza, e sim, daí como é que vai fazer isso? Eu tenho algumas técnicas bem simples pra fazer isso que dá pra fazer até sentado, como eu tô agora aqui. Por exemplo, ó, dou uma esticada assim com os dedos, vou fazer isso. Tá, mas não precisa querer um... Não, hoje só fazer isso aqui, ó, só dar uma esticadinha pra frente, assim. Viu? Quem conhece a Valéria sabe que eu tô sempre a milhão, tô sempre... Ah! E em breve teremos mais vídeos no programa mostrando pra você com o professor César, vamos lá, então? Então, assim, é muito simples, assim, ó, só estica assim pra frente, ó. É como... Tu te lembra que Leonardo da Vinci ia pintar os quadros dele e já fazia direto isso aqui? E já nem fazia muito on, já fazia aqui, já se concentrava, o dedinho já mandando energia pras mãos pra fazer as coisas. Depois pode ir pra cima e pode descer, ó, duas, três vezes respirando, puxa o ar pra cima, inspira e depois desce. Coisa simples, ó, umas cinco, dez vezes assim, ó, já dá uma lubrificação nos braços. Aí depois tu soltou aqui, ó, e faz isso aqui, ó, com a mão. Aí até as pulseiras vão fazer um barulhinho legal, pá, entendeu? Olha aí. Coisa simples, ó, esse aqui é o exercício que é mão solta, né? Você que tem a mão fechada, né? Que atravessa o Guaíba com a mão fechada, ó, só... Viu, né, né? Depois aqui, ó, se quiser pode até abanar um pouquinho, às vezes tá muito calor aqui, ó, ó, agora parou, sente a mão. Coisa simples, ó, esse aqui já é um exercício muito simples. Então esse aqui já fez um exercício pros punhos, né? Agora eu posso fechar a mão aqui, ó, aí fecha a mão, parece que tem ali mil dólares, né? Na palma da mão ali, aperta firme, viu? É, e o dólar subiu. É, o dólar subiu, tá subindo. Mas ao mesmo tempo aqui a gente tá respirando, ó, um chuar e sobe. Um chuar e sobe. Aí agora abre bem a mão. Isso ali, ó, cheio de anel, hein? Cheio do ouro, hein? A Valéria é cheia do ouro. Fim dela. Olha aqui. A gente tava com câmera profissional. Agora a gente puxa aqui, ó, agora anda de moto aqui, ó. Viu? Já andou de moto, sem moto? É assim, às vezes. Viu? Pra quem chegou agora no vídeo, dicas de yoga com o professor Osmar César, um dos melhores professores. Agora girando assim a mão, ó, ó. Todos esses exercícios aqui vão trabalhando musculaturas bem específicas do corpo, que muitas vezes se tensiona no dia a dia aí. Por exemplo, as novas tecnologias vão detonando os dedos, vai detonando os pulso, vai detonando... Deixa eu tirar esse anel aqui também do jeito. Vai detonando o cotovelo. Tu viu que várias pessoas têm dores de cotovelo, né? Muitas... Muita gente... Agora se aqui faltou toalha no banheiro, faltou toalha, a pessoa... Ó, viu o barulhinho que dá? É, as pulseiras. As pulseiras, ó. E aí tu vai fazendo isso aqui, já fazendo um saravá junto, ó. Estão pensando o barulhinho de sessão de umbanda. Vai tirando isso aqui, vai tirando tudo. Todos os pesos, todas as coisas, todos os pensamentos negativos, vai saindo tudo, vai respirando. Dicas pra ti relaxar. E tu pode aqui, tu pode fazer, tu tá fazendo esse movimento aqui, aí tu pode fazer isso aqui, ó. E soltar. Vai, tudo de umbanda. Aí parou o movimento, senti as mãos. Pode ver como tem uma energiazinha ali na mão, tipo, tá vendo? É, adormeceu um pouquinho. É uma coisinha assim, tipo, um choquezinho, né? É. Aquele choquezinho bom, gostoso, assim, tu tá sentindo, olha só, minha mão é diferente do que ela tava antes. Ó, outro exercício simples. É só o pescocinho, assim, ó. Eu segurei aqui, só a mão lá. A mão esquerda ou direita? Tu vem com a mesma moada que eu tô, assim, essa aqui. Direita. E só relaxa, assim, a cabecinha pro lado. Só encosta no meio devagarzinho? É, tu encosta e não precisa puxar a cabeça, só descansa a cabeça. Então aqui tu vai só relaxar. Só relaxando. Ah, não precisa puxar a cabeça, então? Não. Tu só tô deixando o peso da mão levar a cabeça. Não tô puxando nada, fazendo nenhuma força. Só relaxando, os ombros relaxados. Esse aqui tira toda a atenção do pescoço, pessoa que tem pescoço duro. Agora, tu sabe, Valer, o que que é? Acontece do pescoço ficar duro? Pessoas muito controladoras na vida, tem pescoço duro. É? A pessoa que quer controlar um relacionamento, a pessoa que quer controlar o seu filho, a pessoa que quer controlar o seu pai, a sua avó, a seu avô, quer controlar o mundo todo e a sua avó, a sua avó fica com o pescoço duro, o teu colo, esse problema. Então, quando a pessoa fica menos controladora no mundo, o pescoço fica menos duro, fica mais relaxado. É, tem pessoa que tem o pescoço engessado. Engessado, é, tá querendo controlar tudo, agora solta um pouco, deixa a vida fluir, né? Não, porque não para. Aí, aqui, só relaxa, aqui, ó, aqui, quando tu vê que o mundo tá muito te oprimindo, ó, tu vai pegar e vai fechar os cotovelos, mas não puxa também, só deixa o braço levar o peso, respirando, respira fundo, puxa bem lá. Então, aqui eu fiz poucas respirações, mas, agora a coisa que eu vou fazer uma pergunta pra mim mesmo e pra você e pra todo mundo que tá vendo, quantas vezes respirar? Quanto mais, melhor. Tipo, a pessoa respirar aí oito, dez, dez, seis vezes, esse momento que a gente tá passando nessa parada, o importante é respirar bem profundo. Quem respira profundo não deixa a mente vagar demais. E como é que é o certo de respirar? Respiração abdominal é uma delas, que é tu controlar a respiração abdominal, respiração que a gente chama do meio, que é a respiração média e a respiração alta. São três tipos de respirações. Tem que treinar primeiro a respiração, que é mais na barriga aqui, até... Posso mostrar aqui, ó. Eu puxo o ar e a minha barriga vira um balão, ela vai se estender. Puxa com o nariz? E aí eu solto o ar e ela vai pra dentro. Várias vezes. Só não cuida a pança. E é justamente a expansão, expansão. O que é a expansão? É quando tinha uma pança e não tem mais a pança. Expansão, não tem mais panção. É expansão. Então, assim, a vida é assim, né? Tipo, essa aí é a primeira respiração que eu falei, depois tem a respiração no meio, que talvez ele pegue bem, ó. Eu puxo o ar aqui. E eu encho mais essa parte aqui, ó. Então, mantém... Puxo o ar com o nariz. E solto. Vai ser o escatar. Ah, tem que tirar os rãs, viu? Quem tem em casa papel pra tirar o rãs, tira o rãs também. O som tá saindo bem, pessoal? Comenta aí pra mim saber. É, depois fala aí se o som tá bem aí. Estão ouvindo direitinho. É, pro pessoal que tá lá dentro do celular, viu? É, pra quem tá aí. Ah, agora eu vou puxar aqui, ó. Vou mostrar de novo, tá? Aqui, ó. Essa torte aqui, então. Tô mostrando. Sabia que eu tenho físico de atleta, né? Por isso que eu não pego nada. Sim. Olha só. Eu contraio o umbigo bem pra dentro. Essa aqui não é fácil, porque a pessoa que come demais já não consegue, né? Então puxa o umbigo bem pra dentro. A pessoa tá assim. Tá respirando. Puxa. E aí respira nessa parte do meio aqui, ó. Pó do corpo. Não é fácil, mas também não é difícil. Vou me peidar. Por enquanto só respira. E daí parou com tudo. Esse aqui é cansativo. Ah, esse dói. É, meio doido. Principalmente pra mim que tem as tentas grandes é complicado. Conforme o tempo vai melhorando. Eu? Sim. Pando o tempo. Aí depois... A respiração completa. Daí tu puxa o ar. Aí puxa mais um pouco. Mais. Mas até o fim só. Devagarinho. Então é como se fosse enchendo o tanque devagar. Aí tu puxa. Puxa mais um pouco. Puxa mais um pouco. E depois solta devagar. Aí vai fazer isso umas cinco vezes. Puxa. Puxa mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. E solta devagar. Bem devagarinho. Quanto mais devagar tu soltar melhor. Puxa. Puxa mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. E solta bem devagarinho. Isso. Pode ver como melhorou a tua... A tua... Como diz aqui a postura. Parece que tá meio formigando as pernas. Isso. Porque tá trabalhando a energia. Tá no seu? Não faz mal pra saúde? Não. Faz bem. Porque assim. Quando as formigas tão caminhando no corpo. Significa que a energia tá movimentando. Se não tiver formiga caminhando no teu corpo. Significa que a energia tá parada. Pode ver como tem pessoas que ficam deitadas. Muito tempo começa a doer o corpo. Tipo, nessa quarentena aí. Quanta gente dorme 14 horas por dia. Viu? Marcia. Ah, viu? Ana. Escuta. É esse pessoal que tá muito moloide aí. Deitado vendo Netflix. E comendo pipoca engordando. Jenny. Então tem que fazer o quê? Respiratório pra tirar essas toxinas do corpo. técnicas para relaxar agora na quarentena, professor. César Osmar, pra quem chegou agora. É, Osmar César também. Olha só. Vou mostrar um bem fácil, bem simples. Que qualquer criança brinque e se diverte. É abraçar o braço. Já que ninguém consegue abraçar ninguém hoje. Pode abraçar teu próprio braço. Mas você deixa reto ele? É, tu deixa reto. Tu abraçou pelo cotovelo aqui. Assim? É, e a outra mão pode ficar assim, ó. Vou até botar umas batidinhas assim. É, puxa bastante aqui a taça. Tá puxando, né? Quanto tempo? Esse aqui faz umas 8, 10 respirações. Essa batidinha aqui é só pra tu saber que tu tá vivo, ó. Porque tem pessoas agora na quarentena que não sabem se tá vivo ou tá morto. Aí é que tu faz essa batidinha e respira. Tô vivo, ainda, ainda tô vivo. Tô respirando. Tu já viu aquelas pessoas que dizem assim, ah, só dói quando eu respiro. Ó, eu tô vendo o que tá batindo aqui, ó. Tá dando arroto, tá se puxando tudo. Vai, sai todas as pesombas, sai tudo. Daqui a pouco eu começo a peider. É, não, se peidar e peida lá fora, né? O vento batendo, né? Arrotar pode. O outro também? Agora dá um pro outro. Todas as vezes que quer fazer um lado, faz o outro também. Deixa reto o braço. Aqui, deu até pra bater assim, é, fala. A gente passou o cojete. Ai, tá doendo bem isso. Respira, respira, respira. Pode até fazer, se quiser, se tá meio doendo o ombro de tanto tempo que ele tá parado. É coisa boa, tu mais... Ó, pô, os malditos e esse aqui tá sempre com dor. É um velho lá da glória, aquilo. Tu sabe que essa é a idade do condor, né? A pessoa tá chegando. Tu sabe quando a pessoa ficou velha, tá começando a ficar velha? Tu pode fazer essa pesquisa depois. No Google. No Google. A pessoa que ficou velha, quando ela começa a juntar muito pote e garrafa vazia em casa, achando que vai usar pra alguma coisa, tu olha, tem uma gaveta cheia de pote. Tu abre outra gaveta cheia de pote. Tu abre outro compartimento de pote. É pote pra tudo que é lado. Então, no momento que tu guardar muito pote na tua vida, pode ver que ele tá ficando velho. Agora, se tu pode fazer, é usar esses potes pra fazer outras coisas que são, como que ele diz, aquele negócio reciclável, material reciclável, tu usar ideias com potes, tu mudar a utilidade dele fazer aqueles potes, transformar em coisa pra tu plantar uma planta, que depois vai ser um alimento que tu vai botar no feijão, uma gerona, um injeitão, uma gerona. Significa que tá ficando velho. Tá ficando velho. E que momento dá pra fazer essas técnicas do dia? Ah, todos os dias, toda hora. Uma vez, duas vezes? Três, quatro. O yoga, ele é sempre assim, quanto mais tu fizer, melhor, né? Hoje eu tenho vários vídeos na internet de yoga. Hoje eu tô passando aqui uma dica muito simples. pra pessoa, tipo, sair daquela mesmice de ansiedade, de tristeza, de situação, o que isso, aquilo. Nesse momento, a mente começa a fazer mil ligações, né? De o que que tá acontecendo, o que que não tá acontecendo, porque o mundo tá mudando. E aí, conforme a gente vê que tá todo mundo em casa, né? E ao mesmo tempo, aí a natureza tá se recuperando, significa que nós vamos receber um mundo melhor depois, né? E aí, o que que nós vamos fazer com esse mundo melhor que a gente recebeu, né? Então, o que que nós vamos fazer? Vai saber, né? Vai saber fazer agora. Agora, deixa pra depois, né? Esperar entrar os seiscentos pra fazer. Seiscentos, milhos centos, milhos centos, milhos centos, milhos centos, um milhão, né? Vai ver que vai ter, daqui a pouco nós vamos ter um milhão de gente olhando a gente fazer as coisas. A gente tá fazendo a nossa parte, e as nossas pequenas técnicas pra gente achar. A gente tá se reunindo em, a gente pode, na próxima vez, botar umas máscara pra... Mas, a gente não tá se reunindo em grupos magnificantes, como né, todo mundo. Depois nós teremos, quando começar o programa, nós vamos dar dicas boas. Ah, eu vou fazer umas outras coisas assim. Eu, por exemplo, agora a gente fez esse exercício tudo sentado, pra você ver como, sentado, tu já pode fazer alguma coisa, né? Um exercício muito fácil também, vou mostrar agora, muito fácil, muito simples, que é a pessoa tirar esse controle que ela tem. Querer controlar o marido, querer controlar a mulher, querer controlar o filho, querer controlar a avó, querer... Conhece alguém assim que não quer controlar o marido? Muitos e muitas. E tu conhece alguém que não quer controlar a mulher? Muitas e muitas. É, então, a pessoa sair um pouco desse controle louco, da cabeça mental, é tudo mental. Se tu tiver problema na tua vida, tudo é mental, não é de outras formas. Porque o mental, ele rouba a energia do coração. Porque se tu faz as coisas com teu coração, teu mental não gasta muito. Ah. Se tu faz umas coisas que teu coração pede, por exemplo, teu coração pede um chocolate meio amargo da Cacau Show. Aí tu pensa, teu cabeção começa a... Ah, mas será que eu vou engordar? Ah, eu vou não sei o quê. Ah, eu vou não sei o quê, que sei o quê, que sei lá. Mas se tu comer um pedacinho, comer todo o ovo inteiro, então, teu caminho do meio. Teu coração pede um chocolatinho, vai lá e dá pra ele um docinho. Mas não vai comer, tipo, um monte de doce nesse dia que vai dar. Sim, vai ter que fazer. Vai lá e comer, vai ter que não correr. Correr, 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 correr. Eu vou deixar só o professor que eu vou lá no banheiro. Tá, então ele vai lá, vai no banheiro correr. Então, o que eu vou fazer aqui, né, mais além, é esse exercício aqui, ó. Ó, eu vou com a cabeça pra um lado e eu giro e eu vou com a cabeça pro outro. Tá vendo? Muito simples, ó, eu vou com a cabeça pro outro lado e eu giro e eu fico um pouquinho aqui de tempo respirando, ó. Daí aqui eu tô vendo o meu futuro, ó. Lá na frente. Isso aqui é um perfil, ó. Se você quiser ter um bom perfil de Facebook, ó. Aqui, ó, agora eu tô olhando pro passado, ó. Lá lá atrás. E aí eu... E respira ao mesmo tempo? E eu respiro, enquanto eu fico com a cabeça parada. Tu vai ver que esse músculo, tá vendo? Esse músculo que tem aqui, ó, forte. Eu vou dar a mão aqui pra tudo ver, ó. Esse aqui é um músculo que ele... É um músculo que as pessoas queiram controlar a sua vida, que chama externo-cleidomastóide. Que nome bem estranho, né? Ele liga o externo do peito, coração, até o cérebro. E respira ao mesmo tempo? E respira ao mesmo tempo. Então, tu imagina que esse músculo inicia no coração e vai até a base do crânio. É por aqui que passa o controle. Quantas vezes gira a cabeça assim? Aí, se lembra que eu falei, quanto mais, melhor. Daí tu vai fazendo. Devagar ou rato? Isso, devagar, ó. Tá vendo? Tudo no yoga é lento, ó. Vai devagarinho, gira. E vai tentando girar com o queixo máximo por cima do ombro, ó. Então, aqui o que eu falei, ó. Ó. O coração e a mente, o coração, o controle, né? A pessoa quer controlar tudo na vida. Viu, ó. Várias vezes eu posso fazer. Eu parei lá na frente. Então, o que que eu vejo aqui, ó. Na minha direita eu vejo o futuro. Na minha esquerda eu vejo o passado. E aqui na frente, ó. Eu tô no presente. Então, se eu começo a viver mais o meu presente, eu posso olhar o passado, mas não preciso me apegar nele. Eu posso olhar o futuro também, não preciso me apegar nele. Por mim, quem sabe do futuro? É só o presente. O presente, estar presente é uma coisa muito fácil. Se eu der um beliscão em mim aqui, eu vou dizer, ó. Tá, tá presente. Né? Ó. Que nem a pessoa diz assim, ó. Não sei se eu tô sonhando, vou me beliscar. Vai ver se é real. Isso é presente. Tá sentindo o teu corpo. Então, as pessoas se sentem dor no seu corpo, isso aí tá mostrando o seu presente. Tá mostrando o seu agora, o seu presente. Só que estar presente, ela é muito mais além. Vai muito mais além. Porque tu pode tá no presente, mas não aqui e agora. Tu pode tá num presente que é uma ilusão própria. Mas se tu tá aqui e agora, aí tu tá totalmente presente. A Bia falou o que tá fazendo em casa. Tá fazendo? Tá. Top. Então, assim, esses exercícios simples. Então, eu vou passar pra Bia também, esse aqui, ó. Isso aqui, olha só o que é. Esse aqui já é mais ninja e misterioso, né? Tu liga todos os dedos e pressiona todos os dedos, ó. Aperta. Tá vendo aqui, ó. Assim? Naquele formato. Isso. Mas sem juntar muito naquele... Pode ser assim, devem mudar o formato, entendeu? Estelar, estrela. Tá, mas eu aperto os braços? Não, tu aperta, tu pressiona... Porque a Valéria, ela é meio boca aberta. Não, mas eu tô te falando mesmo, ó. Eu tô assim com os dedos esticados e pressionando tudo ao mesmo tempo. Ah, entendi. Já aperta. Tá sentindo o bicho pegar? Aham. É isso aí, e aí respira. Bom, já que a... Quem que tá mesmo que tu falou? É a Bia. A Bia é o cobertor. A Bia tá assistindo lá, então eu vou passar pra Bia um mantra. Tu vai fazer junto comigo, viu? O que que é mantra? Mantra é aquele exercício... Cobertor? É. Não é manta, é mantra. Ah! O mantra, ele é assim, é um mantra, é um som, né? Que tu faz com a boca. Com a boca dele. Uhum. Ele é assim, ó. Eu puxo o ar. Eu vou fazer e depois eu vou te mostrar. Eu vou fazer e tu depois tu faz, tá? Sim. Eu faço assim. Como eu já tô assim com os dedos, assim, ó. Isso aqui é um exercício muito poderoso. Pressionando. É, tô pressionando aqui. É um exercício muito poderoso. Então quem fizer vai sentir, né? Que é um mistério. É um mistério. É tipo um empurrando pra lá e o outro pra cá. Isso, é Jing-Jong. 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 Já ouviram o Faustão, eu acho. É o Jing-Jong. É o Jing-Ling. Conhece o Jing-Jong. O Jing-Ling é um camarada meu que tá vindo aí. É o Jing-Ling e ele conhece o Jing-Jong. Então, Jing-Jong e Jing-Ling. Então, assim, esse exercício, assim, Jing-Ling me ensinou esse exercício. Então ele é assim, ó. Eu puxo o ar todinho. Vou fazer só porque tu tá esperando, né? Lá também ela tá esperando. Então eu vou fazer agora, viu? Preça bem atenção. Presidente aqui agora. Vou puxar. Você pode ver que agora já não estamos mais pressionando tão forte. Nós só estamos segurando, né? É, pior. É verdade. Agora tu pode ver como... Antes tu tava pressionando. Sim. E agora tu relaxou. Tu esqueceu de pressionar. Isso, tu esqueceu. Esse esquecimento é bom também. Eu tô segurando na teta. Pode não? Pode. Só não pode estourar a teta, né? Não, mas não tem problema você escurar nos meus senhos. Não, não, não. Eu posso também fazer assim. Ó, agora sim. Ó, isso aqui também é um mistério. Só que o mistério, o que que é um mistério? O mistério eu não posso revelar. Só a pessoa fazendo pra ela saber o que que é um mistério. O segredo tu revela, entendeu? Quantas vezes tu contou um segredo pra uma amiga tua, ela foi lá e caguetou e falou pra todo mundo. Aí tu te sai. Isso é segredo, viu? Aí tu não vai contar pra ninguém. No outro dia ela, a Zero Hora já tava sabendo. O RBS, né? Todo mundo, a Band, né? A Record, já tava em todos os jornais. Por quê? Porque a tua amiga não sabe o quanto é um segredo. Agora o que que é mistério? Mistério não se revela. Mistério se vivencia, segredo se revela. Ó, palavras de sabedoria. Por isso que existe o filme, tu já viu o filme O Segredo? Sim. Ele é um filme que todo mundo já sabia, todo mundo já tava em tudo que é livro. Ó, tá vendo? Tô bem relaxado. Eu preciso botar o braço pra cima, assim? Não, pode botar pra baixo, assim. Pra baixo? Isso. Pressionando e aí? Não, agora não estamos mais pressionando, só tá relaxando. Só relaxando. É, você tá sentindo os dedos, as pontas dos dedos. Só as pontas dos dedos. Tá sentindo uma coisa boa, uma vibração boa. Na ponta do dedo parece. Isso, porque tá esquentado aí, esquentadinho, né? Ah, porque eu fiz o... É, porque a energia toda foi canalizada pra esse momento do agora. Ó. Então, por exemplo, assim, ó. Agora eu tô aqui relaxado, as pontas dos dedos estão quentinhas. Sim. E a energia foi pros dedos. E a energia foi pros dedos. E daí eu tô dizendo pra ti que tá a energia aí, não tá? Sim. Daí tu me diz que tá, não tá? Eu tô sentindo o dedinho que ele falou. Então, esse mistério eu te falei, porque é o teu próprio mistério. E aí, então, cada pessoa, eu tenho uma, as pessoas vai sentindo a palma da mão. Tem outras pessoas vai sentindo o dedo do pé. É, o teu sentido vem, ó, olha, lá. Mudou tudo, né? Nossa. É, agora eu vou sair, ó, quebrou. Quebrei o, tipo, agora eu tô sentindo o frio na mão dos dedos. Por que que eu tô sentindo o frio? Porque ele tava aqui quentinho, né? Eu tirei, agora eu sinto. Isso é sensibilidade. Que a gente não vê no dia a dia, quando a gente tá correndo pra trabalhar, pra fazer isso, pra fazer aquilo, pra fazer tantas coisas. Então, esse momento que você tá vivendo na Terra, é um momento pra tu sentir a sensibilidade de tu tá segurando aqui as pontas dos dedos, e daí tu tirar e sentir que tem um ventinho que tá batendo ali, ó, aonde que tava quentinho. Olha só que uma coisa tão simples. Viu? Pra quem chegou agora, pressiona forte. E depois só relaxa. Respira, faz o on. Respira. Respira. Faz o on. Tu viu que o teu fôlego aumentou? E quando tu fez a primeira vez, não tinha tanto fôlego. A primeira vez ficou na metade, tu já tava um, eu já tinha terminado, tu tava um, agora, por exemplo, você não é quase junto. Isso. Isso aí o que acontece. Ah, respiração também. Porque te lembra que eu te falei, quanto mais, melhor? Sim. Então, quanto mais on, se tu fizer 200 on durante o dia que tu tá fazendo aí, tu tá parado. E pode ser em pé? Só a pessoa tá parada. Pode ser em pé, pode ser em pé. Digamos que eu tô ali na parada do ônibus, mas tô nervosa, tô amelhão. Então, tem que ser em pé, pode ser? Aí pode fazer bem baixinho assim, ó. Flexo. Só assim. Porque ali, senão a pessoa vai pensar assim, o que esse doido tá com um problema e esse pessoal aí, entendeu? Então, tu pode ver quando tu come uma comida, como é que tu faz? Hum. Hum. Então, um e um é uma coisa boa, né, da vida. Então, tu come uma comida, hum. Então, para o ônibus, a tua mente vai dizer, bah, coisa boa. E o ônibus, o que que ele é? Uma frequência, um mantra que a gente tá falando, uma frequência que vai te melhorando teu estado mental. É, então, esse mantra que a gente passou, cinco minutos, nós temos, dá pra passar, então, um exercício pra tirar dor nas costas. Tem dor nas costas? Afu. Tem dor na lombar? Lombar é aqui, né? É, é onde tu frega a bundinha pra cima, na praia, essas coisas aí. Faz tempo que eu vou pra praia, mas é. Por isso, tá branca, sim. Sim. Mas o que é da alvorada pegando o sol, o Assis Brasil, a Zenha? Mas por que que tu tá tão branca assim, tu tá... Eu branca? É, tu tá... Ah, por causa do meu blush da Label Cosméticos. Ah, é Label? É. Não, porque às vezes a pessoa fica branca e até passou farinha na cara, né? É. Tipo, a pessoa vai se untando assim de farinha e tal. Tá de dor nas costas, fica branca? É, fica branca, a pessoa com dor nas costas fica branca, porque o sangue não circula bem. Ah. Então, tu pode ver como tem muitas pessoas que tu vai olhar assim, ah, tu com dor nas costas, olha pra cara dela, tá branca. E como é que é o exercício? Ah, é um exercício bem fácil. Vamos ver se pega bem na câmera ali. Deixa eu te mostrar como é que é o exercício, ver se pega bem aí. Ó, a Vera e a Lisete vão fazer. Pra tirar a dor daqui, ó, da lombar, muitas vezes a pessoa no dia a dia da vida, ela usa muito salto alto. A mulher quando faz salto alto. Ah, a Lisete lá da Glória, que é a minha vizinha, usa a Vera também. Eu vou te mostrar aqui como é que é. A pessoa que usa salto alto fica com a bunda assim, não fica? Sim. Aí fica toda assim, bonita e tal, com a bunda pra trás. Isso aqui vai criando uma lombalgia. Então, como é que eu faço pra tirar a dor das costas e... Claro, depois que usou salto alto, né, aí vai fazer o antídoto. As mulheres que vão lá na balada, na festa. Ó, deixa eu só mostrar. É como um bailarino, né, bailarino também faz. É só soltar aqui, ó. Como a pessoa pode ter uma limitação aqui nas pernas, ó, eu dou a dica pra ela dobrar os joelhos pra não doer muito a perna. Então, ela solta e faz uma mola assim, ó. Isso é pra relaxar as costas. Isso aqui, tá vendo aqui como tá alongando? Sim. Aí eu faço um, uma mola, dois, três, quatro, só tô soltando o corpo pra frente, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí eu volto desenrolando o corpo devagar, ó. Simplesmente desenrolei, ó, soltei o corpo. Tá vendo como eu já mudei um pouco? Não dá pra anotar muito. É, mas fazendo já nota. Tá vendo como a minha cara tá vermelha? Porque o sangue foi pra cabeça. Eu vou mostrar de novo, tá? Vai. Daí tu presta atenção nesse detalhe, ó. Eu vou descer. Desce. Estou irrigando aqui a minha cabeça. Eu tô fazendo assim do jeito que eu tô fazendo. Se a pessoa tem pressão alta, ela não vai baixar muito a cabeça. Ela vai ficar olhando pra frente, ó. Tá vendo? Ela tá sentindo isso que eu tô falando? Sim. A cabeça tá olhando pra frente pra não aumentar a pressão. Então tá, vamos indo aqui, tá? Tô no meio, ó. Dobrei um pouquinho o joelho, tô soltando. Fiz a molinha, vou desenrolando, 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 até subir. Tá vendo que a minha cabeça ficou vermelha? Ficou? Porque o sangue foi pra cabeça. E aí o sangue indo pra cabeça, não é que é a irritação que o sangue vai pra cabeça. Na verdade é o relaxamento, que o sangue vai pra cabeça, os neurônios melhoram. Depois, segundo exercício, as pessoas chamam de rebolation. Ver se tá saindo aí. Tá saindo? É, então assim, eu vou lá na frente e lá atrás, várias vezes, ó, lá na frente e lá atrás. O máximo que eu puder ir lá na frente e o máximo que eu puder ir lá atrás. Estão com a bunda bem lá atrás e a parte da frente bem na frente. Isso, e a cabeça, ó, tá vendo que a cabeça não se mexe, é só o corpo, ó, só o quadril. Eu vou lá na frente, ó, agora eu vou soltar os braços pra você ver como que o quadril tá se movendo. E eu faço dez pra um lado, ou quinze, né, quanto mais melhor, sabe? Aham. Mas não vai se estressar fazendo exercício, né, vai fazendo devagar. Tudo é devagar e respirando, eu tô respirando. Sempre puxando e largando. Tá vendo, eu fiz já uns dez pra um lado, agora eu vou fazer uns dez pro outro. Sabe por que tu tem que fazer os dez pros dois lados, ou quinze pros dois lados? É. Pra não desatarraxar ali, né. Ah, sempre o mesmo que fizer pra um lado, faz pro outro. É, senão desatarraxa o parafuso da bunda e cai a bunda. É. É, na verdade, isso é uma brincadeira que tu fazes. Pra distrair. É, não, às vezes eu faço umas brincadeiras também, porque eu também não sou totalmente sério, né. É que geralmente quando tu fala em professor de yoga, aquelas pessoas japonesinho, careca. É, não. Eu sou também engraçado, às vezes. Ah, eu acho que sou, não sei. É. Pode ser que eu seja, não sei, só se a pessoa é rir do outro lado, né. Você salvou os cabelos. Ah, vai do gosto. Agora esse aqui, ó, pro lado e pro outro. Esse aqui eu chamo de relógio, ó, tic-tac, tic. Tudo isso faz parte do relaxamento. Tudo pra que é uma coisa da dor das costas, que eu tava te falando. Ah. Pra não doer as costas, ó, tá vendo? Ó, isso aqui, ó, tudo vai melhorando a tua vida no dia a dia. É um exercício simples. Quem mexe o quadril, dançarino. E quem vive mais tempo, dançarino. Entendeu? É verdade. Faz exercício. Dança. Faz o que gosta. A vida é boa, a vida é bela. Exercício puro, né? Exercício puro. Só que, claro, tem aqueles bailarinos que vai destruir o pé, vai destruir, vai se destruir fazendo muito malabarismo. Aqui nós estamos fazendo umas coisas que o bailarino faz, mas já está dentro do yoga. O yoga veio de uma dança cósmica, né. Até tu pode mostrar ali, ó, tá vendo aqui esses quadrinhos aqui? Sim. Esse aqui é o Shiva. Shiva é o criador do yoga. Ele está meditando, ó. Quem quiser sentar assim e meditar, também pode meditar, sentar assim. Esse daqui é Ganesha, esse daqui é Rama, esse daqui é Ganesha, ó. E estamos aí aqui. Vamos fazer também... Aquele das costas? Ah, eu quero fazer um último, que também a gente chama de meia lua. Vamos ver se vai pegar aí. Ó, eu deslizo. Esse aqui é para a pessoa que quer ficar... Olha só, a minha mão está aqui, ó, bem em cima da cabeça, tá vendo? Sim. Ó, esse aqui a gente chama de meia lua. Esse é bom para as costas. Esse aqui é bom para as costas, para o lombar. E também para quem quer ficar cinturadinha. Ah... Você conhece alguém que quer ficar cinturadinha? Muitas. É? Aham. Te lembra de alguma? A Valéria quer ficar cinturadinha. A Valéria quer ficar cinturadinha. A Valéria quer ficar cinturadinha, né? Todo mundo quer ficar cinturadinha. Então faz esse exercício aqui. Quanto tempo ficar? Oito, dez, dez, dezesseis respirações. Tu vai sentir aqui, ó. Ó, tá alongando lá. Isso é bom para as costas. Isso para os órgãos internos, né? A pessoa ficar feliz, né? Se a pessoa tem problema para ir no banheiro, não vai no banheiro estar constipado. Faz esse exercício aqui ligeirinho e vai no banheiro mesmo. Um banheiro vai fazer tudo o que está atrás do banheiro, tomar banho. É vida boa, vida bela. Vida buena, assim, é só postura da meia lua. Tranquilo, para um lado e para o outro. Aí já, aí, tu fazendo esse exercício respirando bastante, né? E fazendo devagar, sem movimentos bruscos. A vida só melhora, né, cara? É isso aí. E aí tudo isso que a gente fez aí é muito simples. Isso aí a gente pode fazer todos os dias, toda hora. Qualquer momento do dia. Qualquer momento do dia, não precisa de equipamento, de academia. Não precisa estar... Tu precisa só do teu corpo, né? Para relaxar. E mais que nada. Viu, pessoal? É isso aí. Mostrando para você, são alguns pequenos detalhes que a gente trouxe hoje com o professor... Osmar César. Osmar César, professor de yoga. Dá aula para o pessoal dos bancos, né? Como é que é? Isso, eu dou aula para os sindicatos bancários, os bancos. Dou aula para o pessoal também da Summit, que é uma empresa que trabalha com material de escritório. Dou aula para algumas empresas, como a EFENG também, de engenharia. Então, aqui tem um merchan de vários também, também, né? O merchan do pessoal que dou aula aí. Claro. Sindicatos bancários, lá tem alguns bancários fazendo aula comigo. Então, inclusive, eu vou mandar um vídeo para eles. Mandar um vídeo para eles de uma vez por semana, porque eles querem fazer as práticas. Eu dei esses exercícios simples, mas eles já estão ainda mais avançados. Depois eu tenho uns exercícios avançados para passar, mas daí isso é um mistério também, né? Claro. Porque cada um tem o seu mistério, né? Então, esse mistério também é experimentar, né? O mistério é um negócio que não há um segredo. É um mistério que vai sempre sendo desvendado passo a passo nesse caminho, né? É isso aí. Para te entender, pessoal, hoje com o professor Osmar César, professor de yoga, nós vamos ter um acompanhamento mensal, quinzenal, a gente vai estudar, no programa mostrando para você que está vindo. Vão se preparando. Isso é só um pequeno detalhe do que está vindo. Teremos gravações em outros locais, ao vivo. Então, é isso aí, professor. Muito obrigado. Como não pode se cumprimentar, aperta o seu. Não, aperta o meu. Muito obrigado, pessoal. Compartilhe aí. Muito obrigado por estar junto com a gente. Um beijo da Valéria do Sul. Valéria está mais relaxada. Quer dizer, eu já nasci relaxada. Gostei do teu vestido indiano que tu botou aí. Tem a ver com yoga? Com yoga, tudo bem. Todas as cores que tem aí, a cor de yoga. Você quer ver da Madalena? Que é a Madalena? Madalena é ex-companheira do David. Ah, tá, tá. Mas é uma pessoa fantástica. Sim, manda um beijo para ela. É isso aí, viu, pessoal? Feliz Páscoa para vocês. Prepare-se que está vindo vídeos maravilhosos. Tá, professor? Tá. Muito obrigado. Não, não podemos. Professor, só assim, tanto assim. Sabe como é que a gente determina? Não, olha só. No yoga a gente faz assim, ó. Calma. Só isso aqui. Só assim? Não precisa nem se abaixar. É só isso aqui. E aí tu faz assim, ó. O povo lá não está vendo a gente. Na verdade, esse exercício aqui é o exercício do momento. Para não se cumprimentar, tu faz isso aqui. E se cumprimenta igual. Ah, viu? Sem se tocar. Sem se tocar. Só faz assim, ó. Aqui e... Namastê. Agora nós vamos gravar no outro. A gente chama Namastê. 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 Deus que está em mim, salve a Deus que está em você. Viu? Namastê. 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 Namastê.